Boa tarde, amigos! Os donos da bola desta terça-feira no Arband TV para todo o estado do Rio Grande do Sul. Nossa live do YouTube, mundo afora para você. Eu já vou chamar a enquete interativa, segura um pouco. A gente vai falar do novo técnico do Inter, tem nome ganhando força, outros ficando para trás. O clube ainda não bateu o martelo, mas tem informação importante de Grêmio, na voz, na figura desse jornalista que não é apenas um rostinho bonito na televisão do Rio Grande do Sul, Wagner Martins. Que bomba é essa que tu estás comprando e nos trazendo, Vaguinha? Boa tarde. Tudo bem, Meneguete. Um abraço a todos. Eu recebi a informação de que o Jean-Pierre, após o treinamento desta segunda-feira, pediu uma conversa, uma reunião com o técnico Thiago Nunes. E nessa reunião, nessa conversa, ele disse que não gostaria mais de permanecer no Grêmio, gostaria de ir embora porque não está feliz aqui. A partir daí, eu não tive mais informações sobre como o Thiago Nunes procedeu, se ele levou adiante isso à direção. O que eu descobri é que a direção do Grêmio perdeu a paciência e que aguarda uma proposta do futebol europeu na casa de 6, 7 milhões de euros. E se essa proposta, de fato, chegar, vai liberar o Jean-Pierre, vai negociar o jogador. A repercussão foi muito grande na manhã de hoje. Coloquei isso no meu canal, o canal do Vaguinha. Houve negativa por parte dos dirigentes, o César tem informação, os dirigentes negam. O staff do jogador nega e o Jean-Pierre, há pouco, abriu uma live em sua rede social para desmentir e chamar a minha informação de fake news. Bom, quem me acompanha me conhece, sabe como eu trato a notícia, com responsabilidade. E eu mantenho aqui a minha informação que recebi, que o Jean-Pierre pediu para sair do Grêmio pela segunda vez. Já havia pedido lá atrás e pediu mais uma vez ao técnico Thiago Nunes. A negativa por parte do staff do jogador e do próprio jogador e da direção do Grêmio está dentro de uma rotina que é o futebol. Isso é mais antigo, como se diz o jargão popular, do que caminhar para frente. Isso é normal, ninguém sai. Não, realmente ele pediu. Isso aí vai ser dito quando tiver a iminência dele sair. Então está tudo dentro da normalidade. César. Eu, na verdade, hoje até brinquei bastante com o Vaguinha pela manhã com relação a isso, mas depois a gente vai refletindo um pouco mais e tenta entender um pouco além do episódio de informações do Jean-Pierre fora do campo. Por que a gente está falando nisso? Por que é assunto o Jean-Pierre poder querer sair ou ficar descontente com a reserva? Porque ele não está jogando bem. Porque ele não está jogando nada. Aí abre live. Eu quero... Jean-Pierre, abrir live para dizer que a notícia é A ou B. Eu quero é dentro do campo. A gente está falando isso, Merenguete. E se... Esse programa, a gente pode fazer um recorte aqui, porque essa discussão do Jean-Pierre fora do campo, ela não começou hoje. Ela já toma tempo da gente... Olha, muitos meses. Por quê? Porque o Jean-Pierre não consegue ter sequência. Porque o Jean-Pierre não melhora. Aí o Grêmio dá a camisa 10 para ele. Aí depois o Grêmio tira a camisa 10 dele. Aí depois ele joga como meia. Aí depois ele joga como volante. Aí depois ele não joga. Aí depois ele não joga. Aí depois ele não joga. Hoje, mais uma. Apenas mais uma. Eu sinceramente começo a entender que aquele Jean-Pierre que a gente quis abraçar como o novo camisa 10 da seleção brasileira vai virar vento. E isso entristece a gente. JB. Eu só tenho uma situação para falar. Eu simplesmente não entendo dois negócios do Rio Grande do Sul que não foram feitos e que eu fiquei assim apavorado. O primeiro é o Jean-Pierre com o Canadá, uma proposta do Canadá, duas, três vezes tentando, cinco, seis milhões de dólares. O Grêmio colocando mais para cima. E eu não entendo por que não liberaram o Jean-Pierre de ali, que era bom para ele. Ele ia ganhar um milhão de reais líquido lá. Ia ser muito feliz, muito rico. Ia poder jogar numa liga americana e morar no Canadá, nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo. E o outro é o Paulo Guerreiro. Por que o Inter, quando o Guerreiro quis rescindir, também não rescindiu? Sendo que seria bom para as duas partes o Guerreiro seguir sua vida e o Inter também. Então, é só isso que eu tenho para falar. Para mim, seria ótimo. Jean-Pierre, para mim, é um ótimo jogador, mas claramente as coisas não estão acontecendo aqui em Porto Alegre para ele. Eu só não entendo por que não liberaram ele e já aproveito para colocar o Guerreiro na brincadeira. Já vai junto, assim, como se... Desculpa, eu vou ter que fazer essa brincadeira contigo, né? Eu vou ter que fazer... Nós temos essa liberdade, né? É que o Guerreiro entrou no nosso debate como um OVNI, né? Ele entrou assim. Objeto voador não identificado. Olha a tua última frase. Aí já bota o Guerreiro junto, quer dizer... Presidente Bolzano, vai lá e atende Jean. Tu vai. Bacelos, já ligaram o Guerreiro aí e já vão os dois para os meus clubes. Não é uma brincadeira. Eu entendi isso. Eu preciso da trébrica. Eu entendi. Eu sei, mas é só para deixar... Mas esquece a venda. E vamos pensar em cima exatamente... Vocês acham um absurdo o GPR olhar para o treinador do Grêmio e falar... Claro que não. Claro que não. Normal, né? Normal até. Eu não vejo isso como necessidade de desmentir. como eu acho normal um jogador que pintou para ser o 10 da seleção hoje entrando como volante completamente sem possibilidade de ser utilizado. Olha, não tem... O bondado está escrito, mas tu quer te defender da minha brincadeira, JB? Não, só para dizer que... Eu só aproveitei o momento para dizer que... Eu não sou bom de comparação, como tu diz, né? Tu sempre corneta as minhas comparações. Tu não pode ser bom em tudo, né, cara? É, é verdade. Não dá. Não dá. Até tu erra, né? Até tu erra. É, até eu erro. Mas, enfim, a grande questão é a seguinte. Eu só aproveitei para dizer... Cara, esses dois negócios para mim são muito confusos. Quando o Guerreiro pediu para sair, eu faria esse negócio. Mas o do Jean-Pierre, não. Quando chega uma proposta no Canadá para o Jean-Pierre... Ô, César, o Grêmio já diagnosticou tudo o que está acontecendo. É, mas não é contraporo. Depois eu quero falar do valor. O Vaguinha me deu uma informação aí no meio da bomba dele. Tem uma outra informação que me... 6 milhões de euros pelo Jean, né? Bom, assim... Tem um empresário que promete trazer uma proposta de 6 milhões de euros da Europa para o Jean. Baldasso, vem! Bom, você sabe que eu tenho sido bastante crítico em relação ao Internacional com a sua... Com o seu torra-torra de categorias de base e os valores envolvidos no processo. E eu, até sendo coerente, embora não seja no Internacional, eu tenho que dizer para vocês. O JB lamentar que o Jean-Pierre não foi vendido para o Canadá. O Wagner Martins dizer que o valor que se especula possa ser o valor da venda de 6 milhões de euros para um jogador da qualidade técnica do Jean-Pierre. Isso é um assinte, cara. É um assinte. Isso é contra o patrimônio do clube, contra o patrimônio do Grêmio. E outra, eu fico triste em saber que o Jean-Pierre não se deu conta do que está acontecendo. O Jean-Pierre pedindo para o técnico para ir embora do Grêmio. Por que o Jean-Pierre não... Por que ele não entende que ele deveria ter uma ânsia neste momento para transformar toda a qualidade técnica que ele tem em competitividade? E ele se transformaria num dos grandes jogadores do futebol brasileiro? O Jean-Pierre não entendeu que o problema não é o Grêmio. O problema é ele. César? Pois é, mas é exatamente isso hoje. Eu faço a pergunta para vocês porque é uma dúvida que eu tenho. Eu olho o Jean-Pierre jogar e eu já não tenho essa certeza. Eu não sei. O JB fala, ah, vender por 4, 5 milhões de dólares. Eu não sei se não é um grande negócio mesmo. Teve um momento que... Quantos anos ele tem? 22? 22 anos. Mas que jogador nosso... Que jogador é esse? Que jogador é esse? Que a todo momento a gente discute. Tu sabe a posição que joga o JPR? Eu acho que ele é meia esquerda. Sim, mas meia esquerda em que modelo? Entendeu? Essa relação que a gente tem com ele e vocês sabem aqui, muitas vezes eu levantei aqui para dizer, temos um craque, temos... A gente está discutindo o JPR todo dia. Tem uma outra informação, Meneghete, que essa já tem algum tempo. O staff do jogador procurou a direção do Grêmio para ampliar o vínculo e aumentar o valor de salário, multa recebora. Tu sabe até quando vai o contrato dele, Baguinho? Em 2023. E o Grêmio disse assim, não é o momento. Eu acho assim, eu fiquei surpreso com o teu número, eu estou alinhado com o Baldasso, eu acho que é um absurdo se desfazer do jogador da qualidade de OPS com 6 de ouro. Só deixa eu colocar a informação, não é eu que estou dizendo que o JPR vale 6 ou 7. Não sei. A informação é que o empresário consegue uma proposta nesta faixa de 6 e 7 milhões de euros. que o Grêmio aceitaria. Mais do que isso, não tem mercado para o JPR. E o Grêmio aceitaria? Não sei. Só que essa questão, o Grêmio não aceitou na... O Grêmio não aceitou no Canadá? O Grêmio perdeu a paciência com o JPR. Isso é informação. O Grêmio perdeu a paciência com o JPR. Porque o problema lá atrás era o Renato. Agora é porque ele não está feliz. Então o Grêmio perdeu a paciência com o JPR lá atrás. Lá atrás já. Tu perguntou quanto é que ele ganha? Quanto ele ganha? Arredonda para os 350. E o JPR fez em maio agora há 23 anos. Vocês não me responderam a pergunta. Vocês acreditam mesmo que o JPR vai virar o jogador que a gente plantou? Eu acho que ele tem que sair do Grêmio. Eu acho que se ele fez isso, ele fez o movimento certo. Não tem nada de mais nisso. Não é motivo para uma live. Eu espero que ele faça uma live quando ele fizer 3 gols num jogo decisivo e dê um caneco para o Grêmio. É aí que eu quero ver live de jogador. Mas tudo bem, ele está no direito dele. Mas ele tem que se posicionar. Não, eu acho que ele está no direito dele, mas ele está se posicionando muito melhor ou pior. Mas está se posicionando muito mais fora de campo do que dentro de campo. Eu quero ver ele posicionado dentro de campo. Preferencialmente na área adversária fazendo gol. Ali que eu quero ver ele posicionado. É muito difícil defender o JPR agora justamente porque ele não está dando resposta nos últimos jogos e ele sabe disso. Mas nos últimos jogos... Não, tudo bem. Mas ele não está dando resposta nos últimos jogos. Eu tenho constrangimento até de falar nisso. Por quê? Porque eu não me lembro do último jogo que ele fez a diferença. Tá, mas tu entendeu o contexto que eu quero falar. O JPR não está jogando bem. Fica difícil defender ele. Mas assim, ele precisa se posicionar. Eu não vejo nenhum problema dele se posicionar. Agora, eu concordo contigo. O ideal para mim seria ter negociado ele. O jogador, se o jogador queria ir, ia ganhar um bom dinheiro, ia morar em uma cidade maravilhosa, no Canadá, jogar uma liga onde ele ia aprender uma nova cultura, talvez ter mais liberdade, porque como ele é daqui, ia dar aldeia e se esperou muito do Jean. O próprio Thiago Nunes falou isso lá na oportunidade. Agora, acho que há umas duas semanas, lembra? Contra o Brasiliense? Sim, sim. Uma semana. Ele disse assim, tem uma expectativa muito alta no JPR e tal, é porque ele é craque. O JPR é diferenciado. Só que ele não está conseguindo mostrar. E se ele não está conseguindo mostrar, talvez o melhor momento é sair. Eu vou me alongar aqui um pouquinho, mas só contando uma historinha. recentemente apareceu no YouTube para mim uma recomendação de um vídeo do Kaká, de uma entrevista que não tinha absolutamente nada a ver com futebol. Era uma menina que era da igreja e tal, evangélica, e isso que eu vi era o Kaká. E o Kaká contando que ele queria dar certo no Real Madrid porque ele era muito profissional e as coisas assim, e ele disse assim, pô, eu tenho que corresponder, eu tenho que corresponder. E ele ficou arrastando por quatro anos a vida dele no Real Madrid e quando chegou uma hora que ele disse assim, não, eu preciso sair. O jeito de ser feliz é sair porque aqui as coisas não vão dar certo. E é o Kaká. Como é que é ser? Então, às vezes, o ideal é o Giante estar querendo ficar, o Grêmio estar querendo ficar com ele, mas o ideal para todo mundo é sair. Como é que é ser craque e não conseguir mostrar? O Kaká no Real Madrid. Não, tem outras situações. O Kaká é diferente. O Kaká jogou muito no Real Madrid, talvez não tenha sido o jogador que queria. O Kaká sabe que não jogou nada. O Kaká também está feliz na vida. Mas é o caso do GPR. O GPR não está conseguindo jogar, mas ele é craque. Eu acho que ele tem que sair. Vamos virar a página. A gente pode voltar a falar do GPR no programa de hoje ainda. Vamos ver se tem novidade. O GPR se posicionou numa rede social aí, na sua rede social para desmentir. Faz parte de tudo na normalidade. Taigor Jank, quem é o novo técnico do Inter? Você já sabe? O Inter já sabe? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Beneguete. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha por aqui. Eu não sei, Beneguete. Eu não tenho certeza. O Inter está trabalhando para saber e deverá ter avanços importantes a partir de hoje quando o presidente Alessandro Barcelos volta do Rio de Janeiro de uma reunião que ele teve com o presidente da CBF hoje pela manhã. Deve estar hoje à tarde já aqui em Porto Alegre para seguir comandando os trabalhos de busca do novo treinador. O que a gente sabe é que o Osmar Loss será o técnico do Inter na quarta-feira, amanhã, contra o Atlético Mineiro e, muito possivelmente, também será o técnico no próximo domingo, quando o Inter enfrenta o Ceará, também no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. A direção afirma que não tem pressa para fazer a contratação, executar a contratação deste novo treinador. E um nome, em especial, ganha muita força nos bastidores, que é o nome de Diego Aguirre. Cada vez mais comentado, cada vez com um nome mais forte dentro do Internacional. Hoje, a gente buscou algumas informações junto ao Inter e junto ao staff do treinador. Ambos garantem que não houve ainda nenhum tipo de contato para que o Diego Aguirre comece uma negociação, mas ele é hoje o principal nome dessa corrida para ver quem será o novo técnico do Inter, Meneghete. Bem, já vamos chamar a interativa, vamos ouvir todos os nossos debatedores. A informação que eu obtive hoje pela manhã, botei lá um vídeo no meu canal do YouTube, é o seguinte, não é que o Internacional contratou o Diego Aguirre ou está contratando, mas a informação que eu obtive é que o Diego Aguirre está um passo à frente dos demais. E aí tem um episódio aí, que é uma informação de bastidor, que está pegando, que seria, inclusive já teve contato, todo mundo está desmentindo, gente, o Inter, staff do JB pode trazer a informação que ele tem do lado do Diego Aguirre, está todo mundo desmentindo. E o Diego Aguirre, de novo, vou informar, não está contratado, mas é o nome que avançou em relação aos demais. E tem um aspecto que está pegando aí, que está dificultando, é a questão do preparador físico. O Inter pesquisou, inclusive trabalha no Atlético, no São Paulo, o Inter sabe como foi o Aguirre aqui em 2015, e o Inter gostaria que o preparador do Aguirre, se viesse para cá, não fosse protagonista, não ficasse numa linha de frente, talvez vindo para cá e ficando num segundo, escalando uma posição menos relevante. E isso está pegando, porque o Aguirre não aceitaria. Vamos colocar, Paulinho, a enquete interativa sobre a possibilidade de o Internacional. Estou vendo o Baldasso aqui, na minha visão marginal, ele está se metendo lá, ele quer falar. Vamos botar, Paulinho, na nossa live no YouTube essa pesquisa aí. Você aprovaria a contratação de Diego Aguirre pelo Inter, sim ou não? Fabiano Baldasso, vem. Não, eu não aprovaria. Eu acho que o Diego Aguirre fez um trabalho ruim no Internacional e o Diego Aguirre não deu certo em lugar nenhum. O Diego Aguirre nunca conseguiu completar um trabalho, que sempre é interrompido por conta de problemas que ele apresenta no seu trabalho. Mas eu quero aqui, sendo justo, porque eu tenho todos os defeitos do mundo, mas boa memória eu tenho. Eu lembro muito bem do Diego Aguirre no Internacional e eu quero recuperar algumas coisas aqui. Eu quero dizer para vocês todos que estão assistindo quais são os pontos positivos e os negativos do Diego Aguirre. Positivos. Primeiro, ele tem um time ofensivo que busca o gol o tempo todo. Segundo, este sim sabe lançar jovens. Este não é balela, esse não é da boca para fora. Este colocou o William com 18 anos, Dourado com 19 e Valdívia com 18, não no grupo, no time titular do Internacional. Este faz isso. Ponto, pontos negativos. O Diego Aguirre, primeiro, a questão da preparação física. A preparação física do Diego Aguirre foi a pior da história do Internacional. O time cansava os 20 minutos, não do segundo tempo, do primeiro tempo. E outra coisa, o rodízio. O Diego Aguirre desmobilizou o Inter em 2015 durante a parada para a Copa América que continuaram os jogos do brasileiro e chegou com a corda frouxa e entregou uma Libertadores da América ganha porque o Inter era melhor que os outros times por conta da incompetência dele. Eu não aprovaria o Diego Aguirre. Mas, Baldasco, tu não acha que as pessoas podem evoluir? Tu não acha que daqui a pouco o preparador físico do Diego Aguirre pode não ter evoluído na sua trajetória, na sua carreira? Não, 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 não. O preparador físico que vem de fora do Brasil, ele nunca vai conseguir trabalhar no Brasil Mas ele já treinou dois times depois, Baldasco. Porque ele nunca vai conseguir entender como funciona a nossa realidade. No Brasil, tu viaja um dia para jogar na Bahia, um dia para voltar, tu joga mais jogos, ninguém de fora vai entender. Tem que ser preparador físico brasileiro. Ao que me consta, o Diego Aguirre levou o preparador dele, o Fernando Pinatares, para o Atlético Mineiro e para o São Paulo também. Ou seja, ele já conhece o futebol brasileiro. Então, o cara... Eu entendo, eu entendo a tua preferência, eu acho que todo mundo tem aqui uma preferência para comandar, para quem acha que deve ser o técnico do Internacional. Agora, fazer esse julgamento por conta de ah, o cara vem de fora e ele foi mal em 2015. Não, 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 julgamento não, Wagner, eu tenho subsídios, eu já vi ele trabalhar, eu não sei o que ele vem de fora. Eu estou julgando porque eu conheço o trabalho dele. Mas tu viu em 2015, Baldasco, tu viu em 2015. Não interessa, ele trabalhou em 2015, trabalhou depois de outros lugares, o preparador físico, o Diego Aguirre, não pode ser o preparador físico do Internacional. Se vier que seja um auxiliar técnico, o Inter tem que definir qual é o preparador físico. Tá, tudo bem. Vocês acham, por exemplo, que o grupo de jogadores, pela forma como como o Baldasco colocou aí, que é o trabalho dele, o grupo de jogadores vai abraçar esse treinador? Sabe por que eu acho que sim? Porque ao contrário do Ramires, ele é um ex-jogador. Ele fala a linguagem do boleiro, jogou no Internacional, ele tem uma identificação com o Abel, foi jogador do Abel, então eu acho que o grupo abraçaria o Aguirre. Eu acho que esse não seria o problema. Porque pra mim essa é a... Olha, a grande questão é essa. J.B., quero saber. Meleghete, desculpa, o César está tentando colocar uma coisa no grupo dos jogadores do Internacional, que desculpa, César, tu não vai conseguir. O grupo de jogadores do Inter só não abraçou o trabalho do Miguel Anja. O grupo de jogadores do Internacional teve o Cudê e o Abel, que são dois trabalhos completamente distintos e abraçou e jogou muito pelos dois. Não coloca esse carimbo no grupo de jogadores do Internacional, porque é injusto, César. Eu só não vou... Tá bom, eu não vou colocar o carimbo, mas tu não vai me dizer aqui que o grupo de jogadores não derrubou esse treinador. Não, não derrubou. Ele não acreditou nesse treinador. É diferente. Qual é teu argumento que derrubou? Não, é uma pergunta. Não é bom esse grupo que vocês falam? Tá. Por que que tá perdendo pra todo mundo? Por minha causa? Eu fui escalado? Eu joguei algum jogo? Não, não, pelo caso do técnico, César. Porque o técnico era ruim, porque o esquema era ruim, isso é tão óbvio, que eu não sei nem porque a gente tá discutindo. É, tá bem. É óbvio. Eu só vou desmanchar o argumento aqui, eu como sempre gosto de dar crédito, porque eu acho que o repórter trabalhou, se esforçou pela informação, foi atrás dos números. O Eduardo De Conto, Eduardo De Conto, repórter do Globo.com, teve o trabalho de pegar jogador por jogador do Internacional nas partidas contra o Vitória aqui no Beira Rio e Bahia lá. O Internacional correu 96 quilômetros no jogo aqui do Beira Rio, no jogo lá contra o Bahia, lá em Salvador. 96 quilômetros em Salvador e correu 101 aqui no estádio Beira Rio. 96 em Salvador quando venceu 101 aqui no estádio Beira Rio. Ou seja, o Internacional correu mais na derrota e nos dois jogos teve um jogador a menos. E tanto o Patrick quanto o Edenilson correram mais na partida. Só para dizer que eu vou explicar o que é do objetivo. Só quero dizer o que não mostra essa estatística. A estatística de quanto correu é um dos ingredientes para que eu possa avaliar a dedicação do time. Agora, tem algo que eu vi nos dois jogos que este papel, de novo, respeitando o trabalho, está lindo, está bonito, estou dando live no trabalho dele. E é um ingrediente importante, mas não mostra aquilo que eu vi. O Internacional é muito mais dedicado em Salvador do que no Beira Rio. Eu acho que está... Até em função de uma informação que você trouxe aqui, que eu não sei nem estudar no ar, mas eu vou dar agora. Que a relação do grupo com o auxiliar do Ramírez não era adequada, não era melhor. E quem estava ali era o Martim Anselme, que você falou que é visto como uma mala no vestiário. Era uma mala. E isso a estatística não mostra. Fala, Wagner. Eu queria depois no final de atleta sobre a Guilherme. Dentro dessa toalhinha aí, o Inter contra o Bahia foi muito mais organizado. O Inter foi um time organizado, mesmo com um a menos, soube se postar para se defender, ou seja, correu melhor, correu organizado. Quem corre desorganizado cansa mais, por óbvio, corre a mais. E outra, contra o Vitória, o Inter tinha que correr atrás do resultado. Contra o Bahia, o Inter fez o resultado e precisou correr menos. Então, é legal o trabalho do Eduardo De Conto, meu amigo De Conto, um abraço. Só que tem a outra leitura, né? A gente precisa avançar em cima dos números, né? JB, a Guilherme. Tá, primeira questão. A minha avaliação, o que eu penso sobre a Guilherme? Adoro o trabalho dele, sou apaixonado pelo jeito que ele comanda o grupo. Eu, assim, acompanhei imensamente aquela Libertadores de 2015. Ele tem poder sobre o grupo, ele tem liderança, ele tem ideias táticas modernas, ele tem treinamentos modernos. Eu acho que é um técnico muito interessante, mas eu gostei do que eu vi, mas aí tem algumas questões, assim, ele precisa ter um bom auxiliar, um bom auxiliar, e aí pode ser o Osmar Loss. O Odaíra era um cara que programava muito bem os treinamentos para ele, que organizava, que fazia os treinamentos, mas ele é um cara que tem boa visão de jogo, que tem boa noção do que está acontecendo. Mas precisaria ter um Odaíra Helman que na época ele tinha e que hoje pode ser o Osmar Loss. Outra questão, ele muda muito o time, ele muda muito o time, ele faz muito rodízio. Pizzaria, Pizzaria, Pizzaria. Ele era Pizzaria. Essa é do Chico da Lomba do Pinho. Isso aí, ele era Pizzaria. Trabalho europeu? Pizzaria Uruguaia. Pizzaria Uruguaia. Mais uma vez, mais um trabalho europeu. Ninguém falou de europeu. Ninguém falou de europeu. Mas é que é, ninguém falou de europeu. Normalmente o Inter contrata o trabalho europeu. Tu está dando uma de recalcada. O Cedro veio com um indicativo hoje aqui com uma missão de esculhambar o programa. Está tentando a todo... Tu está dando uma de recalcada a bola. Mas aí eu vou no preparador físico. Eu lembro muito bem também, era uma briga geral com esse preparador físico, com o Pinatares. Eu lembro que o cara tirava os jogadores do Inter da academia. Os caras do Inter iam fazer reforço muscular e ele não gostava. O negócio dele era velocidade, força. Só que aí chegava num pico e o time caía. Há uma explicação pelo lado deles, o Aguirre, é o seguinte, olha só, é que o meu time começa, é uma estratégia dele, começa a 150 por hora. Depois, ele recua para 100, porque ninguém joga a 150 por hora. E aí se imagina... Começa a 150 por hora e cai a zero 20 minutos depois. É, aí se imagina isso, ah, o time não... Mas é que era uma estratégia dele dar um sprint inicial. Eu vou ler aqui, em defesa, o Carlinhos Neves. Você sabe o que é o Carlinhos Neves? Sim. Esse preparador físico do São Paulo, lendário, está no Atlético Mineiro e tal. Depois de uma passagem dele pelo Atlético, ele deu essa declaração sobre o Pinatares e o Aguirre. Abre aspas para o Carlinhos Neves, que é o monstro da preparação. Eu só tenho a elogiar o trabalho do Aguirre e do Pinatares. Nunca tive problema nenhum com o trabalho deles. Muito pelo contrário. São atualizados, trabalhadores, com trabalhos dinâmicos e modernos. Os programas de treinamento e cronograma sempre foram me passados antes e sempre muito efetivos. Um cara que é monstro da preparação está elogiando. Aí o que eu vou fazer? Fala, Baudaço. Gente, pelo amor de Deus, vamos deixar a coisa clara aqui. O Internacional, desculpem o termo, telespectadores, o Internacional cometeu um bundabolismo no começo do ano de afastar e deixar embora o Cristiano Nunes, um dos melhores, se não o melhor preparador físico do Brasil no momento, se submetendo a um treinador que exigiu trazer um estagiário preparador do Tenerife e da Espanha. Se o Internacional de novo se submeter a isso, sendo que agora inclusive já sabe que o preparador físico do Aguirre é ruim, bom, eu não saberia mais o que dizer. Tá, eu quero agora colocar aqui a minha opinião que é o seguinte, eu quero lembrar que o Aguirre trabalhou no Internacional, já que o Baudaço gosta de tudo no radicalismo, na pior gestão da história do clube, com pífero de presidente, com peregrini de vice-futebol. É difícil dar certo. Ele ganha o Campeonato Gaúcho do Grêmio do Filipão e esse jogo no Beira-Rio, o segundo jogo, vitória 2x1, é bem o que o JB disse agora e que o Baudaço referendou. Acelerar 100%, o Interfaz 2x0, dava a impressão que faria uma goleada no Grêmio no Beira-Rio, eu estava lá naquele jogo, aí o Juliano desconta aos 44, 45 segundos no tempo e o jogo vira um filme de terror porque o Grêmio ficou em cima e se empatasse ia para a prorrogação em pênalti. Bom, o Inter jogando muito mais com o Grêmio no primeiro tempo. Depois ele na Libertadores da América tem uma barbeiragem, ele elimina inclusive o Atlético Mineiro, o bom Atlético Mineiro na Libertadores, segundo jogo no Beira-Rio, o Interfaz bem, tem a parada para a Copa América e aí há um processo de desmobilização e há uma barbeiragem que o Aguirre assina, mas ele foi afiançado pelos dirigentes, pelo Peregrini, pelo presidente Pífero, pela gestão do clube, que é o Internacional que tu estavas lá no México, sair daqui um dia antes, dois dias antes do jogo, sair daqui no inverno, o jogo se não me engano foi em julho, no inverno, rigoroso, o Grande Sul, para jogar numa umidade do ar a 90%, temperatura quase 35 graus, os jogadores chegam lá extasiados, mortos, o Inter toma 3x1 com gol contra, faz uma atuação que foi em verxame, a partir dali o trabalho dele, só para lembrar que não está tão ligado, o Aguirre é demitido na semana de um Grenal, o Odair era o Interino assume e o Inter toma aquele 5x0, então não está na conta do Aguirre o 5x0, o Inter estava todo desmobilizado para aquele jogo emocionalmente abatido. Eu não estou na linha do Baldácio, eu acho que ele é um bom técnico, ele tem um problema sério da preparação física, o time do Aguirre de 2015 talvez tenha sido nos últimos 10 anos um dos bonitos times de se ver jogar no Internacional, ofensivo, Valdívia, Nilmar, Sacha, Dalistan distribuindo o jogo, era um bom time de futebol, mas tinha esse problema, dois na verdade, esses problemas, a preparação física e a pizzaria, ele não dava sequência. O que eu acho? Eu ainda acho que o Lisca tem mais credenciais para este momento, o Aguirre é bom treinador e pode dar certo, mas o ideal seria ver o Aguirre bem cercado, e aí eu não vejo competência dessa direção para cercar um técnico que vem de fora, que estava no Al-Raiã, estava no Oriente Médio, portanto, está parado agora no Uruguai, vem de fora, no meio de um período turbulento, tem Libertadores daqui a um mês, tem sequência de campeonato brasileiro, num ambiente do vestiário do Inter que não está lá muito saudável, isso eu acho que é o prejuízo que ele teria. Quer falar, Valdasso? Quero falar que o Aguirre gosta do 4-1-3-2, né? Como é que jogava o 4-2-3-1, desculpa, como é que jogava o Aguirre do meio para frente? Ele jogava com Dourado e Arangues, jogava com uma linha de três com o Valdívia na ponta esquerda, o Sacha na ponta direita e o D'Alessandro no meio e o Nilmar na frente. Às vezes, ele tirava o volante e botava o Lisandro Lopes junto na frente. Então o esquema não muda muito em relação ao que vinha jogando nos últimos jogos do Internacional. É, mas tem que achar esses jogadores de velocidade que naquela época tinha três, né? Valdívia, Sacha e Nilmar, né? Tem que achar esses jogadores. São jogadores de características diferentes e não dá para aplicar esse mesmo modelo. Agora, eu só discordo, eu acho que eu lembro bem dessa época, era uma equipe que andava muito e o lado bonito do futebol, do time do Diego Aguirre, durava, de fato, 20 minutos. Nunca passou de 20 minutos. Era um time que tinha muita dificuldade. Muita dificuldade. E quando a gente vê isso, e eu acho que essa é a dúvida pelas informações... Mas como é que esse time chegou à semifinal da Libertadores da América, Eu ia falar isso agora. Mas como que esse time que jogou 20 minutos foi até a semifinal da Libertadores da América, gente? Esse time era um cano de time. Esse time era uma máquina que jogou 20 minutos e foi para a semifinal em cada jogo. Se não é o Jefferson fazer aquele gol contra o Inter está na final contra o Liverpool. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não teria sido justo. O adversário foi melhor que o Inter. Isso é verdade. Em Porto Alegre foi melhor que o Inter. Só que aí eu vou te dizer uma coisa. Eu não vi o jogo em Porto Alegre. Eu não vi o jogo em Porto Alegre. roubando bola. Fazia gol na arrancada e depois recuava. Eu só quero colocar... Me serve esse treinador. Tem um ingrediente. 20 minutos ele liquida com o adversário. Me serve. Só quero colocar e aí eu vou botar na cabeça de vocês uma dúvida aí principalmente na do Baldasso. Tinham três jogadores nesse time que o Inter não tem perto hoje. Nilmar. Perto. Arangues, da Alessandro enquanto da Alessandro ainda e Nilmar. Se o Inter tiver perto disso eu sou o técnico. Tu bota esses três naquele momento César Cidade Dias se senta para ser o treinador e vai chegar na Libertadores. Mas tem algo que eu jogo na conta do técnico. Que o Filipão jamais faria. Que o Abel jamais faria. Que o Ramírez poderia fazer e o Cudê também. Vem cá, Jotabê. Tu estava no México. O Internacional sai daqui dois dias antes no frio. O Internacional durante aqueles 45 dias de parada das competições a gente fazendo matéria até que o Lisandro Lopes disse assim tem muita gente aqui focada em proposta de fora. O Zagueiro Juan também disse isso. Era para o Dourado. Dourado, Arangues e Nilmar. Bem lembrado. Dourado, Arangues e Nilmar. O Zagueiro era o Juan. O Juan dizendo isso. É, a gente está aqui então nós temos que focar. Nós temos que focar. E o Internacional não conseguiu mudar isso. Então eu jogo na conta dele e dos dirigentes. O que aconteceu no México lá? Conta a história que tu conversou com o dirigente antes do jogo. O que ele te falou? Eu estava lá. Eu cheguei quase dois dias antes do Internacional e aí eu fui estar bem. Eu fui estar bem. Porque lá a gente tu vertia água. Era um negócio incrível. Nunca tinha passado. Tu saía. Era um calor absurdo. É um deserto mexicano e é um calor absurdo. Uma pressão atmosférica maluca. E aí no dia do jogo... Onde é que foi o jogo? Monte Rei. Monte Rei. Monte Rei no México. E aí no dia do jogo e eu estava mal. Mal, 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 mal. Chegou na quarta-feira. No dia do jogo eu estava zeradaço. Estava bem pra caramba. Eu disse assim opa, demora uns quatro dias para tu estar ok. Pelo menos três. E aí na terça-feira estava eu, o PVC e tinha um dirigente do Internacional que chegou ali porque ele ia fumar era na rua e ele disse assim pá cara acho que nós erramos. Eu falei porque está todo mundo morto todo mundo cansado todo mundo apavorado e não sei o que e tal. E o cara... E eu falei eu estou sentindo isso também. Isso era tipo no dia do jogo só que hoje eu acordei bem. Cara, o Inter foi eliminado no outro dia o jogador estava zerado porque é uma questão meio que, sabe tu precisa de umas 72 horas para tu aclimatar com aquele negócio. E aí, Vaguinha, Baldá, César o treinador também afiança esse projeto. Tudo bem, mas... Aí é inexperiência. Tudo bem, mas aí ele não pode ter em cinco, seis anos ter aprendido? Porque eu estou dizendo eu não sou radical eu acho que ele é bom técnico. É que o Baldá está decretando que não pode que não serve em Vaguinha e não serve em trabalho físico está decretando isso. O César fez a leitura errada. César fez a leitura errada. Mais uma vez. O que não me surpreende, né César Cidadias? Não me surpreende tu ter feito uma leitura errada. O que aconteceu ali era o camisa 5 com o volante deles muito bom que o Internacional sabia que era um protetor e o Inter girou os volantes nele. Botou o Dourado botou o Arangues nas costas dele e o Arangues foi o cara do primeiro tempo. No segundo tempo e aí pode ser até um erro do Aguirre eles regiraram esses volantes e viram e o Internacional perde o meio campo e consequentemente eles dominaram o melhor. Não foi preparação física. E lá sim o Inter estava morto por conta desse episódio que eu contei aqui. Realmente era muito diferente. Um estádio maravilhoso. Lá, Olímpico, Monumental, uma arquibancada gigantesca. 70 mil pessoas enlouquecidas. E os caras são fanáticos lá por futebol. O time era bom. O time era muito bom. Rafael Sobbs. Sobbs, Ginac. O Dan. Era um time massa. Tinha um volante deles que era maravilhoso. O Aquino aqui. O Aquino. Era um baita time. Era um baita time também. E aí, Meneghete. Mas depois o River enquadrou eles, né? Tudo bem. Só que aí o River não é o River. Que era um baita time também. Só que aí, Meneghete, tu chega num negócio. Se o Jefferson não faz o gol contra, o Inter está na final do Leandro Tavares, cara. Fala, Baldasso. O que eu estava, César? O Wagner está insistindo com esse negócio de que o preparador físico do Diego Aguirre pode ter evoluído. Pode. Pode. Mas não dá para correr o risco. Não há momento, não é o momento para nenhum ponto de interrogação, Joaquinha. O Internacional, neste momento, tem que apostar no simples. Não há espaço para erro. O Internacional, se errar, perder o ano. O Inter tem que apostar no que é o simples no momento. Trazer o Lisca, que está aqui do lado, que conhece como tal o Internacional, neste momento, que tem total identificação com o clube, ou até mesmo efetivar o Osmar Loss. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Diante dos nomes especulados, diante do nome do Aguirre como principal nome, eu estou torcendo mais ainda para o Inter ganhar do Atlético Mineiro e ganhar do Ceará, porque eu acho que se isso acontecer, vão efetivar o Osmar Loss. Quero botar o Tiger na conversa, quero botar o Tiger na conversa, em cima dessa projeção que está fazendo o Baldass. Tiger, se o Inter ganha o jogo do Atlético, ou se perde o jogo para o Atlético, que consequências pode ter isso aí? Para o Osmar Loss, acredito que nenhuma, Meneghete. O Inter, inclusive, cogita internamente a possibilidade de dar um tempo para o Osmar Loss, não para ele ser efetivado, mas um tempo para a direção procurar um novo treinador e encontrar um nome de uma unanimidade um pouco maior. O Inter tem reclamado internamente que existem poucas opções no mercado, que nenhuma opção brilhe os olhos dos dirigentes. E pode ser feita a opção, não é descartada, do Osmar Loss ir ficando, foi o termo que eu ouvi, ir ficando até que apareça um técnico que aí sim brilhe os olhos dos dirigentes e ele seja contratado. Eu entendi, até que apareça, até que alguém pega o Uber, vai ter a Padre Cacique, acho que é 891 ali, entra ali, tô aqui, quero trabalhar. O que o Tagor tá dizendo, que a direção vai esperar, claro, tem mais dois anos e meio de gestão, então tem tempo para contratar um técnico ainda, não precisa se apressar, tem dois anos e meio e mais de gestão, não, vamos nos apressar agora. Agora, o outro ponto, que eu vou dizer aqui, eu falei no nosso Donos da Bola Rádio ontem, das 7 às 8, na RB94.9 ou no YouTube, Sport Band RS e Donos da Bola Rádio nos acompanha lá. Hoje tem, 7 horas. Olha só. Vou ter que trabalhar até as 8 de novo? Até as 8, até as 8. Mas está de folguinha, aproveita a folga e produz o teu canal, o teu canal precisa crescer, precisamos fazer decolar esse teu canal. Tá ruim a coisa. Olha só, brincadeira, né? Essa direção do Inter, isso não é opinião do Mineguete, isso é fato, gente. Essa direção do Inter nunca contratou nem demitiu nenhum técnico. Talvez o João Patrício lá em 2001, embora quem desse as cartas fosse presidente Fernando Miranda, ele assume o futebol, era Jarbas Lima, que renuncia, Miranda, que era o primeiro vice, assume e o João Patrício vai para o futebol. Zé Mário, técnico do Internacional, nunca mais treinou o time da rua, porque ele mora no Rio de Janeiro e nunca mais treinou. Nunca mais treinou ninguém, nenhum clube que a gente possa conhecer, a não ser o Mercado Árabe. Nunca demitiu, o Alessandro Barcelos não contratou o Cudê. Quem contratou o Cudê? João Batista? Quem contratou o Cudê? Tá dormindo aí? Melo e Rodrigo Caetano. Depois o Melo cai no final do ano e entra o Alessandro. Quando o Cudê vai embora, o Barcelos já tinha saído. Então ninguém, Dani Dubim, os outros que estão ali no Conselho de Gestão, ninguém nunca contratou e nem demitiu um técnico. Por isso a dificuldade, por isso a demora. Ou eu estou falando algo aqui que é irreal, Fabiano Baldasso? Não, não. E eu quero avançar. Tu tem total razão. E não há problema, não é pecado a inexperiência. O amigo já relatou várias vezes que tu tens um presidente que é inexperiente, um conselho de gestão de grandes colorados e que nunca tiveram relação próxima com o futebol na vida. Tu tem todo um processo, um diretor executivo que começou a trabalhar faz um ano na função. Então tu tem a inexperiência colocada, mesmo que sejam competentes. Quando tu é inexperiente e tem que tomar uma decisão grande, tu tem que ouvir pessoas. E aí vem o grande erro. Essa direção, através do incêndio promovido pelos seus grupos políticos, considera, por exemplo, o Fernando Carvalho um inimigo mortal. Considera o Giovanni Luiz um inimigo mortal. Essas pessoas deveriam ser consultadas. O presidente do Internacional, quando vai tomar uma grande decisão, tem que conversar com o ex-presidente do clube. Alguém sabe. Conversar com pessoas. Ninguém faz isso no Internacional. Fizeram uma reunião protocolar alguns dias para dizer que estavam tentando a pacificação. nada disso. Parem de politicamente tornar pessoas importantes na história do clube como inimigos. Tem que parar com isso. Alguém sabe por que o Inter não quer o Lisca? Tu sabe, JB? Qual é a notícia? É que assim, eu vou ir na minha informação, tá? Respeitando a de todo mundo, que é muito parecida com a do Tiger. O Internacional, a informação que eu tenho, não procurou ninguém, nem Diego Aguirre falou, tampouco o Lisca ou qualquer outro técnico. Marco Silva, eu sei que foi oferecido, português, 43 anos, né? Português, estava no Everton, no Hussiri, no Watford, da Inglaterra. Ele foi oferecido por um empresário brasileiro que está tentando fazer o negócio, mas o preço é caríssimo, é um negocinho de milhão de reais líquido de impostos por mês, não tem necessariamente como pagar. Que coisa boa isso, né? Uma notícia boa, né? Que o cara cobra caro e por isso o Inter não vai contratá-lo. Que notícia boa, fiquei feliz com essa. Por quê? Porque o Marco Silva não pode trabalhar no Internacional, porque ele não sabe onde fica, nada, ele não conhece nada. No Internacional, não pode? E qual é o Grays? Não, mas ele fez um trabalho no Sporting, ganhou o Campeonato Português, chegou na semifinal da Champions. Qual é o cara? Cadê a apresentação dele? Não tem nenhuma copinha sua americana? Peraí, peraí, tudo bem, peraí. Mas assim, o cara, qualquer técnico hoje que treina na Premier League, ele tem credencial. Premier League é o melhor campeonato do mundo. Eu também acho, concordo contigo. Ele tem algum credencial. Que é o melhor campeonato, eu concordo. Não que qualquer um que treine lá é bom treinador pro Brasil pra este momento e meia uma temporada. Se o cara for contratado pelo Everton e pelo Watford, são dois bons times. O Lucille é até menorzinho, mas são dois bons times da Inglaterra. Qual é o que ele rebaixou? Ah, eu não lembro. Mas o último foi o Everton. Ele rebaixou um. Então tudo bem, o último trabalho dele por que ele não está lá mais? Ah, mas daí por que o Renato Portaluco não está lá? Ele é péssimo técnico? Aqui ele foi mal no final. Não, para. Tá, não, não. Mas o Marcos Silva não é o cara. É que se tu for assim, tu nunca vai contratar. Se esse é porque tu não está lá, se o critério é esse, porque tu não está lá, tu nunca vai contratar nenhum técnico que está desempregado. Vamos. O Thiago Nunes aí, imagina, por que o Thiago Nunes não está no Corinthians? Mas tudo bem, vamos avançar. O que eu tenho, tá? Que a direção é muito parecida com o do Tag. Quarta-feira é o Osmar Loss. Provavelmente, domingo, também vai ser o Osmar Loss. A direção vai tirar essa semana para analisar os nomes e a partir dessa análise começar as entrevistas com o treinador. É improvável que até o final de semana nós tenhamos. Então é o seguinte, vamos levar a bancada aqui do Zon do Molo para entrevistar o cara, né? Vamos levar junto a bancada do Doros para fazer a entrevista. Se alguém sabe entrevistar aqui, somos nós, né? Brincadeira, claro. Na linha de atrapalhar o programa, eu preciso fazer mais uma ponderação para vocês. O que é melhor? Demorar e contratar bem ou apressar e contratar mal? Não, demorar e contratar bem. Aí eu estou contigo. Mas é que não dá para demorar. Porque às vezes, Meneghete, às vezes essa pressa e aí aparece um índiozinho aqui e tu diz, olha para o índiozinho. Mas só tem as duas alternativas. Tu não pode contratar de forma mais ou menos rápida, assertiva. Não tem? Tu está descartando isso. Está certo. Projeto do Inter é de mudança de filosofia de futebol. O projeto continua. Então o projeto já que é para mudar traz o Bernardinho. Está bom? Aliás, o Bernardinho vai dar certo em qualquer modalidade que ele for técnico e ele é bom. Me ajuda o Pedro Oliveira aqui, nosso produtor. Eu fico no celular por isso que eu fico trabalhando. Pedro Oliveira. Como é que era? Pedrinho Oliveira. Pedrinho Oliveira. Pedrinho Oliveira. Pedrinho Oliveira. O time que ele quase rebaixou, quase rebaixou, não rebaixou, foi o Hull City, que é um time pequeno. A taça de pegar. E ele ganhou o campeonato grego com o Olimpíacos. Depois a taça de Portugal. O currículo dele é menor que o do Ramírez. Fala, Baldasso. Agora eu vou me alinhar ao trabalho belíssimo que tem feito o psicólogo César Cidade Dias, que é o psicólogo do grupo de jogadores do Internacional. Fazendo a seguinte consideração para vocês. O grupo do Internacional estava completamente desmotivado com um trabalho confuso e ruim que estava sendo implementado. Ao contrário de antes. Quando todos estavam abraçados com a verbra. Coitadinhos deles. Coitadinhos. Coitadinhos. O Osmar Loss acerta o time agora, faz os jogadores jogarem como eles querem, ganha três partidas seguidas, ganhou uma, ganha do Atlético, ganha do Ceará e segunda-feira me aparece com um técnico novo para mudar tudo de novo. Eu tenho certeza que se o Inter for bem contra o Atlético Mineiro e o Ceará, o Osmar Loss é o novo técnico do Internacional. Eu também tenho esse cheiro de, não informação, essa leitura aí. Se ganhar do Atlético, se ganhar do Ceará ou jogar bem com o Atlético, um bom futebol competitivo e ainda assim empatar, o Loss vai ficar lá. Então a direção não está procurando treinador, não está conversando com ninguém, né? Não, não, está conversando. Não, não, está conversando. E a gente diz, não, vamos esperar se a gente ganhar os dois jogos aqui, aí a gente pode ser que não converte. Quantas vezes aconteceu? Mas o Vaguinha, eu preciso fazer essa corneta. Ô, Vaguinha, tu hoje está casado, bem casado, botou lá no Instagram. Hoje não, 19 anos. Hã? 19 anos. Cuidado com as informações. Vem com vaga, botou lá, ela veio com vaga e tal, achei bonito, talentosa, meio boleirão aquele teu beijo lá, não coisa, mas tudo bem, não tem nada a ver com isso. Você vai divulgar o meu beijo? É uma lista de beijo, aí é brincadeira. Mas foi forte, viu? Foi forte, foi. É que se for fraco não repercute. Não, mas Vaguinha, tu já teve teus tempos de solteiro lá em Osor e tal, e tu ia no mercado. Cuidado vai não errar na data. Tu ia no mercado. Não vamos complicar. Vamos trocar o rumo. O Bermundes é assim, vamos trocar o rumo dessa prova. Não, mas assim, vamos trocar o rumo dessa prova. Tu é ruim de analogia. Isso vai dar errado. Joga, joga, joga antes de 95. O canal do cara, já está com quase 100 mil, o cara está milionário. Mas eu não sei se dá para pagar. Aí, Denise, tem acúmulo de função antes de 95. FG. Mas, Vaguinha, antes de 95. Nesse 95, tu ia no baile à fantasia lá do sul brasileiro. Isso. Macarro já existia nessa época? Não, ainda não. Café Cancún. Café Cancún. Tu ia lá e tal, tal, tal. Mas tu tinha o plano A e o plano B, entendeu, Vaguinha? Tu tinha. Faz parte. Tu entendeu? Tu tem o plano A. Cara, Depois vocês querem criticar o Renato que é machista. depois vocês falam. Não, não, mas isso não é. Isso acontece. Tu acha que a mulher não tem? Tu tinha o plano A e o plano B. O Internacional. Não, isso vale. Mas qual é o plano A? Mulher também tem, homem também tem. Você vai fazer o merchan logo aqui. Vamos ver o merchan. Vamos ver o merchan. O plano A do Inter é contratar um técnico. Se não conseguir ninguém minimamente decente, porque os que eles querem são muito caros, os que estão oferecendo não interessam. O Luxemburgo, o próprio Lisca, não é o plano A do Inter. Se não der, vai em umas marlosas. É isso que vai acontecer. Beleza. A doutora Luciana nos salva aí. Vamos falar da Sorri Fácil. O amor de Deus. Olá, eu sou a doutora Luciana Kramer e quero conversar com você sobre implantes dentários. Chegou a hora de você retomar sua qualidade de vida e dizer adeus ao desconforto causado pela prótese móvel e a insegurança por ter dentes faltando. A Sorri Fácil, que é a maior rede de clínicas próprias do Brasil e conta com infraestrutura completa e profissionais especializados para realizar o seu sonho de voltar a sorrir com qualidade. O implante dentário é um procedimento cirúrgico simples, praticamente indolor, que te devolve qualidade de vida, autoestima, melhorando a alimentação e garantindo segurança ao seu sorriso. Não perca tempo. Troque agora sua prótese móvel pelos implantes dentários. Nos visite na clínica mais perto de você e ligue 0800-600-3130 ou procure por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Valeu, doutora Luciana, muito obrigado. JB, Ricardinho, está no radar do exterior? Na verdade, da Inter de Milão. A situação é a seguinte, Meneghete, olha só, há pouco tempo atrás, o Matheus Dávila, eu, a gente repercutiu aqui que uma publicação da Europa tinha postado que o Ricardinho era muito parecido com o Ciro Imóvel de característica. Os caras são olheiros do futebol europeu. Ele terminou ainda. Mas é maravilhoso isso. Falta de respeito. O Raul Baldassi fechando o olho pra ti, ó. Conclua, JB. Olha o Raul Baldassi. É que é sempre assim. O JB começa a falar e todo mundo sacaneira. É um circo, né? É, isso é um circo. Eu acho que o problema é o comandante, não quero dizer nada. Isso, joga o lençol e vira circo. Joga o lençol e vira circo. Isso aí. Aí o que acontece? Os caras da Inter de Milão viram essa publicação e disseram, opa, pelo jeito tem um centroavante bom lá. Foram atrás de informações sobre ele, fizeram contato com o empresário Juliano Bertolucci, que é gigantesco. O Juliano Bertolucci conseguiu um contato intermedio, um meio campo entre as pessoas que trabalham com o Ricardinho aqui no Brasil e um dos caras que é um chinês, inclusive, que fala inglês evidentemente, dono da Inter de Milão. A Inter de Milão foi comprada por um grupo chinês. Nessa ligação, foi uma chamada em vídeo, eles perguntaram absolutamente tudo sobre o jogador. Mas da questão profissional, de como ele começou lá em Guarulhos, passando pelo São Paulo, chegando no Grêmio, como é que virou centroavante e até a vida pessoal dele. Pegaram todas as informações e levaram lá e disseram, olha, a partir de agora a gente vai monitorar o Ricardinho, vamos ver a possibilidade de fazer uma proposta por ele. Só que, eles já sabem, por outros meios, não foi com o Grêmio, eles não fizeram contato com o Grêmio, que o Grêmio não quer vender o Ricardinho. Motivo número um, ele está sendo preparado para ser o titular do Diego Souza, porque o Diego Souza já prometeu que vai se aposentar em dezembro, embora o presidente Romildo é meio cético com isso. Dois, o preço dele hoje é um. O Grêmio acha que se ele fizer um Brasileirão e começar a fazer gol, ele está fazendo um gol a cada dois jogos, ele vai valer muito mais. Então, a Inter de Milão está de olho. Existiu essa chamada, mas não fez proposta. Isso não é uma informação, isso é um merchan do Ricardinho com o direito a um merchan do empresário do Juliano Bertolucci. Sabe o que me assusta? Eu nem conheço o Juliano Bertolucci, mas eu tenho a informação. E eu vou falar sério isso, eu sei que vou causar um pouco de problema para as pessoas que defendem essa linha hoje. Nós temos que cuidar para os números não vencerem os olhos. Nós temos que cuidar. Por que eu digo isso? É porque a gente pega e diz o seguinte, o time do Inter, há pouco vocês colocaram a matéria, muito bem feita pelo Eduardo, lá do Globo.com, vocês colocaram correr os 101km num jogo e 96 no outro. Só que tem que colocar quantas divididas ganhou, quantas bolas aéreas ganhou, porque futebol não é maratona. Ponto. Essa questão agora, a gente está vendo isso. Esse jogador tem os mesmos números do fulano de tal. sim, mas dentro desses números que são parecidos com os números lá do jogador que vocês citaram, tem um jogo contra o Aragua. Que os números não podem ser simplesmente colocados um do lado do outro. Porque tem um jogo ali que é contra o Santa Cruz, que é da quarta divisão do Campeonato Gaúcho, terceira do Campeonato Gaúcho. A gente tem que cuidar, porque senão não é a história do quase lindo. Tu conhece a história do quase lindo? Eu sou quase lindo. Era só ter uma franja, a orelha ser um pouquinho menor, o narizinho ser um pouquinho melhor, eu ia ser lindo. Mas com o cabelo... Mas eu não sou, eu sou quase lindo. Então, quando tu começa a colocar isso... Quem é que te disse que tu é quase lindo? Hã? Quem é que te disse? Só pra saber. Não, é que faltam apenas detalhes. Por exemplo, faltam detalhes pra ser lindo. Eu tô divergindo, não são só detalhes. Se eu tivesse, por exemplo, o cabelo... Aquela promo que tu fez da peruca, ficou legal, ficou bonito. Ficou legal a promo da peruca. Então, o futebol... Eu quero perguntar pra vocês quanto é que vale o Ricardinho. Não, eu acho que o Ricardinho é um jogador em evolução que a gente tem dificuldade de dizer o valor. Mas eu, 10 milhões de euros por um jogador chegou em outubro que jogou partidas contra equipes grandes de Série A. Tem uma partida que ele realmente é definitivo que é o Grenal no Beira-Rio que ele faz um gol de cabeça que ele ganha no Campeonato Gaúcho o Grêmio ganha por causa daquele gol de cabeça. Então, ele tem uma série de coisas e eu sou fã dele. Mas calma, calma. Essas comparações em cima de números me apavoram. Wagner? Não, tô com certeza. Muito cedo pra falar em proposta e se tem essa proposta mesmo como diz o César começou a aparecer no início da temporada no final da última temporada se tem a proposta e vende na hora vende na hora pelo amor de Deus. Fala, Maldasso. Que lindo Wagner Martins, né? Muito cedo para se falar de uma proposta quando é no Internacional tá na hora de vender todo mundo quando é no Inter é um pastel e dois sucos que é só pra Jets. Do Grêmio é isso vamos esperar valorizar o jogador do A. Mas por que tu tá surto? problema de audição a gente tinha aqui um Nascimento vou chamar o Nascimento para falar contigo o Baldasso acabei de dizer que se tem a proposta de 10 milhões de euros mas alguém tem que levar ele no aeroporto só que eu acho que não tem a proposta porque é muito cedo é muito cedo 10 milhões seria só o Ricardinho é isso? Não sei 10 milhões de euros pelo Ricardinho mas é que ninguém falou em proposta a grande questão é essa eu vou dar um exemplo aqui talvez eu já tenha contado mas é que as histórias se repetem quando o empresário do Wallace chegou em Hamburgo para vender o jogador por 10 milhões de euros um baita negócio que o Grêmio fez na época do Wallace que saiu campeão da Libertadores da Copa do Brasil aqui para ir para Hamburgo ele chegou lá os caras sabiam tudo com quem ele era casado do filho dele o que ele fazia onde é que ele ia em Porto Alegre os clubes europeus são assim os caras são preparados o cara soube que tinha um cara potencial surgindo no Brasil veio aqui pegou todas as informações dele a Inter de Milão não fez proposta agora como curiosidade a gente traz que olha peraí tem um gigante europeu um cara que um time que está cheio de grana agora campeão italiano depois de muito tempo e que está monitorando o jogador do Grêmio pronto vamos aí Carvalho Tiger Jan conversando com vocês na nossa live no Youtube e convidando o senhor e a senhora para o Donos da Bola deixa eu abrir a jaqueta aqui para o Donos da Bola Rádio hoje às 7 horas da noite no canal Sport Band RS tu vai lá te inscreve a gente já está com 21 mil inscritos te inscreve e assiste hoje às 7 horas da noite o Donos da Bola Rádio que vai ter o Meneghete vai ter o JB vai ter o César Cidade Dias vai ter o Baldacinho vai ter o Paulinho vai ter o Matheus D'Ávila é o time do Donos da Bola Rádio tá vamos lá Tiger avisos colorados aí para se preocuparem para mais 2 anos e meio de terror com essa direção amadora eu mesmo larguei diz o Felipe Finger calma Felipe calma Tiger Igor Barcelos foi na CBF alinhar com o Noveleto para a arbitragem e puxar para o Inter exatamente isso meu caro Thiago Berkham é isso o presidente foi se reunir com Francisco Noveleto e com o presidente da CBF Coronel Nunes para que todas as arbitragens favoreçam o Internacional esse é o plano do Inter atualmente Tiger qual o rango hoje tem um bolinho de carne aqui no cardápio maravilha se Ricardinho vale 10 Yuri vale 25 pelo menos pode ser mas eu não venderia o Ricardinho acho que não precisa Tiger manda abraço para Cuiabá é o Maurício Halber um abraço para Cuiabá o clima vai jogar lá domingo estádiozinho bem ruim vamos lá ih rapaz travou aqui agora sim Tiger Inhaca ah o ganheiro está cansado tchau vai Vaguinha eu quero falar com você meu amigo e minha amiga que financiou um veículo as suas parcelas estão atrasadas o banco está te ligando e você já não sabe mais o que fazer ou até mesmo você que está com as parcelas do seu financiamento em dia mas a sensação é aquela que você comprou um carro está pagando três calma aí que eu apresento para você a Rio Grande Resolve é uma empresa especializada em soluções de acordos extrajudiciais a dívida é analisada pela equipe da Rio Grande Resolve e os clientes conseguem até 70% de redução é isso mesmo 70% de redução do valor que você está pagando no seu veículo e aí quer fazer uma análise do seu caso e saber o potencial de redução da dívida é só mandar um joinha lá no whatsapp 519-9572-1184 que eles irão te dar direito a uma análise gratuita mas somente para quem está assistindo ao programa agora a análise é gratuita o que você está esperando manda um whatsapp um joinha agora mesmo no número 519-9572-1184 e livre-se das dívidas abusivas Rio Grande Resolve resolvendo problemas financeiros Meneghete Valeu Wagner Martins Tiger Jank mais um destaque do Inter Falando de Internacional que tem o Peglow indo para o Porto aquele contrato de empréstimo de uma temporada com passe fixado em 5 milhões de euros e o Abola de Portugal anuncia que Peglow não está indo sozinho para Portugal Léo Borges lateral esquerdo do Internacional que hoje é reserva do Moisés também estaria indo para a equipe portuguesa também um contrato de empréstimo de uma temporada de graça só que com o passe fixado em 4 milhões de euros Peglow e Léo Borges estariam indo para o Porto para o Porto B afirma o jornal A Bola de Portugal tentei confirmar com algumas pessoas do Inter que não me deram resposta não consegui o empresário do jogador disse que só o Inter para confirmar essa informação mas o Léo Borges de acordo com o jornal português está indo para o Porto Meneghete JB Eu tive que eu tive que eu tive não eu conversei com o empresário do Atleta também e ele confirmou que vai vir essa semana conversar com os dirigentes do Internacional para acertar essa questão basicamente a situação o resumo da ópera é o seguinte o Porto está trazendo jogadores jovens para o seu time B que vai disputar a segunda divisão como o Tiger falou e aí eles queriam o Peglo conseguiram o Peglo empréstimo eu tenho que é de graça apenas com um passo fixado em 5 milhões de euros 30 milhões de reais no meio das conversas perguntaram sobre o lateral esquerdo Léo Borges o Internacional que já está no mercado por um zagueiro pela esquerda e um lateral esquerdo mas tem dificuldade está liberando esse jogador também ainda não acertaram com o Atleta mas o Atleta liberando de graça de graça com um passo fixado de 4 milhões de euros para vender daqui a um ano se aprovar se aprovar o Inter está pensando no lucro futuro só que como o Inter já queria um lateral esquerdo está liberando o cara hoje só tem o Moisés acho que o Tagbrot até falou sobre essa questão mas grana no momento não entra o time da Band está presente de um centro avante tem alguém no centro avante dando sopa lá no Inter daqui a pouco eles liberam também algum centro avante estão liberando para todo mundo mas a questão é a seguinte daqui a um ano vai pagar 30 milhões de reais não aí eu fico com o cara um ano e devolvo e pronto ah, está tudo errado isso o Baldassio, vem deixa eu explicar uma coisa para o JB eu já fiquei tão bravo com essas coisas eu estou dando uma controlada porque não está fazendo bem para a minha saúde ficar com tanta raiva dessas coisas JB tu disse há pouco que o Inter está pensando num lucro futuro colocando o passe fixado em 5 milhões de euros 5 milhões de euros não paga a água do chuveiro dos banhos que o Peglow tomou desde os 10 anos de idade nas categorias de base do Internacional eu disse uma vez que o Inter estava oferecendo o jogador como se oferece fruta na feira agora é pior agora é aquele senhor da feira que está vendendo tomate e o cara pergunta para ele quanto é que custa tomate olha, custa tanto mas se tu levar 2 quilos eu diminuo o preço estão botando o Léo Borges junto no processo isso é deprimente o Inter só tem um lateral esquerdo né pois é se vender o Léo Borges tem um negócio que vamos tentar juntar duas informações aqui a questão envolvendo a guia e a possibilidade e a utilização nós citamos aqui que o Inter não tem velocidade pelo lado esse Peglow é velocista pelo lado o Alexandre Pato aquele não é Alexandre Guilherme Pato também já foi está errado o processo do Inter está completamente errado o Inter não pode liberar os seus jogadores dessa maneira se tu me dissesse assim não, é que tem um do Sub-17 que é melhor eu até entenderia eu até entenderia não tem Gustavo Gross não te preocupa que o Gustavo Gross está buscando algum jogador perdido no interior do Equador e da Colômbia para passar dois anos aqui sem a gente ver nada dele Wagner, quero te ouvir sobre o negócio do Léo Borges sobre o negócio do Léo Borges? tu acha bom? tu acha ruim? não acha? não, não é bom é espetacular espetacular esse negócio de graça o Léo Borges? o que? de graça liberado passo fixado por 5 milhões de euros? isso espetáculo o Léo Borges é 4 então não é espetacular é só ótimo quer falar Galdasso? está tudo bem para ti é que não, eu não eu não quero falar é só para completar aqui a questão a gente pode discordar concordar e o Galdasso cobrava comigo eu só dei a informação aqui do negócio mas aí eu vou dar a minha visão partindo do pressuposto que o Pébolo sequer era relacionado para as partidas o que eu até acho é errado mas ele sequer era relacionado para as partidas e partindo do princípio que o Léo Borges não era do agrado máximo da direção porque os dirigentes estão atrás de outro lateral esquerdo tu está fazendo um negócio óbvio desculpa mas os teus pressupostos estão errados o pressuposto que o Pébolo tem que pegar é que ele é considerado craque no Internacional desde que tem 10 anos de idade que foi campeão do mundo como protagonista da seleção brasileira sub-17 e teve soldagem de um monte de clube da Europa o pressuposto é este que tu tem que tomar eu queria entender um pouco porque o Inter paga o salário do Nathanael ainda uma parte sim né olha só o que a gente está vendo aqui o Inter tem um lateral que não vai ficar um lateral esquerdo da base que está sendo emprestado para se jogar não sei aonde vai ser vendido e paga o salário do lateral esquerdo que joga na reserva esse time não tem que jogar aqui né não mas está tudo errado Vaguinha eu sei que tem uma o Paulinho está me dizendo aqui que tem uma homenagem para prestar né é Meneghete ontem eu recebi no direct do meu Instagram uma mensagem do Pablo Furquim ele perdeu o pai recentemente o senhor Manuel Neves Vasconcelos a gente tem aí as fotos e ele pediu para que a gente mandasse um abraço porque o pai dele o senhor Manuel ele não perdia um donos da bola e imagina só a família toda a gente tem fotos da família ele me mandou as fotos da família então a família que perde o pai e um pai que era carinhoso com a gente e acabou me tocando muito aí eu pedi para o Paulinho colocar as imagens e já dei o meu abraço ao Pablo eu perdi o meu pai em 2019 e pode ter certeza que tu vai sentir tu vai sentir cada vez mais ele mais perto tá bom cara abraço nosso abraço afetuoso a toda a família ao Pablo e solidariedade aqui dos donos da bola sempre um momento difícil como esse Paulo Pires vamos colocar no ar a nossa enquete interativa o internacional quer às vezes colocar para ver a febre o termômetro do torcedor vamos ajudá-los você aprovaria a contratação de Aguirre pelo Inter sim 43 não 57 não dá não dá para dizer que é uma ampla maioria mas o não está predominando né é para mim até surpreendente essa rejeição tão gigantesca e surpreendente porque tu só fica no Twitter JB só por isso que é surpreendente porque se tu visse a torcida do Inter como um todo tu ia saber que a torcida do Inter não quer o aqui tenha calma no teu almoço Fabiano Baldasso 7 horas hoje na RB 94.9 Donos da Bola Rádio nos acompanhe também no nosso canal do Youtube na Rádio Bandeirantes Esporte Band RS para assistir os Donos da Bola no Youtube até amanhã meio dia e trinta tchau